Música E fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o que nós falamos sobre FIFA 20 aqui no canal Mais uma vez sobre o modo Libertadores, sobre a DLC Libertadores Queremos trazer mais algumas informações aqui para vocês sobre essa atualização que virá em março, mês que vem Para todos nós, incluindo todos os conteúdos, uma DLC completíssima da Libertadores no FIFA 20 Então já deixa o seu like aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho para trazer para vocês relacionado a FIFA e PES Nas próximas semanas eu irei começar a falar sobre os próximos games da franquia Então se inscreve aí para não perder mais nada Lembrando que o microfone ainda está meio ruim porque não é devido ao microfone, mas sim ao meu computador Eu vou levar ele hoje lá no técnico para fazer alguns aprimoramentos Sem falar os outros acessórios que está chegando Então acho que esse será o último vídeo que estará com áudio assim ruim, ok pessoal? Então sinto muito a péssima qualidade do áudio Porque é o microfone mais potente e a minha entrada USB realmente não é tão boa assim, né cara? Então eu vou fazer as devidas trocas para entregar o melhor conteúdo em qualidade de voz para vocês Beleza? Então esse será o último vídeo, não comentem tanto aqui Porque esse será o último vídeo com a qualidade de som nessa situação que está péssima, eu sei, né pessoal? Mas eu não vi na necessidade de trazer vídeos para vocês Porque o microfone já me atrapalhou de trazer vídeos por uma semana Então eu não vou me prolongar mais Porque hoje iremos falar sobre a DLC do FIFA, a DLC Libertadores, né pessoal? Que estará chegando o mês que vem, já olha como o tempo passou rápido, cara! Se eu não me engano eles confirmaram em novembro lá atrás E já estamos em fevereiro, né cara? Então já mês que vem já sairá a DLC Libertadores Então eu irei começar a trazer vídeos diretaços sobre tudo que virá dentro dela, beleza? Então vocês estão aí na tela com a tela do meu computador Vocês estão aí na tela de vocês, a tela do meu computador E eu tenho três sites aqui que me chamou muita atenção, cara Primeiramente, vamos explicar porque vocês estão vendo aí um tweet do Doentes por Futebol, conta verificada no Twitter Que diz o seguinte Os times brasileiros não constam na lista de Libertadores do FIFA 20 Ou seja, dá para ver que ele diz que a lista da Libertadores do FIFA 20 Talvez foi pegado, foi capturado lá da base de dados do jogo, né pessoal? Talvez isso tenha acontecido, essa lista tenha sido retirada de lá Ou de algum site oficial da EA Sports Aí você pode ver que os times que serão incluídos não tem nenhum brasileiro, né cara? A história é que pelo fato de uma confusão entre os times exclusivos da Konami E que estarão no jogo da EA Um ofício em dezembro de 2019 confirma o início de uma dura discussão, né pessoal? Vou abrir aqui as imagens para vocês verem melhor do que eu estou falando para vocês Aqui ó Aqui temos os times que até então seriam incluídos, né pessoal? Dentro desse modo que não tem nenhum brasileiro, como vocês podem ver Até o Colo-Colo, que até então é exclusivo da Konami Tem o River Plate, Boca Juniors também, né pessoal? Que até então seriam exclusivos da Konami Estão aqui presentes, né pessoal? Na nota em que eles iriam disponibilizar os novos times Como vocês puderam ver, isso se deve realmente pela confusão dos times exclusivos da Konami Que eles ainda talvez estejam em uma dura discussão judicial Para conseguir o licenciamento dessas equipes, né pessoal? Eu iria trazer esse vídeo semana passada Já estou com ele juntado semana passada, né cara? Que eu iria trazer essa informação para vocês De que talvez isso indique de que não teremos times brasileiros, quem sabe, né pessoal? Talvez os times que são exclusivos da Konami Prosseguirão exclusivos e não estarão no FIFA Bom, até então, isso que demonstra, né pessoal? Por essa primeira situação Lembrando que isso daí foi capturado lá em dezembro Porém só veio a público agora, ok pessoal? Só veio a público agora em fevereiro E isso daí é de dezembro, lá atrás, né cara? Então eles teriam três meses a mais Para conseguir negociar com as outras equipes brasileiras Principalmente as que são exclusivas da Konami Que não sabemos se prosseguirão exclusivas Se a EA Sports conseguirá uma brecha Para conseguir incluí-las também em seu modo libertadores Que isso é muito provável de acontecer também, né pessoal? Mas isso me chamou a atenção Esse tweet, né pessoal? Que tem muitos RTs, muitos compartilhamentos E realmente muitas pessoas estão Já meio que perdendo as respostas Antes de termos as equipes brasileiras Devido a esse tweet, né pessoal? Que é assim de um Twitter Que é assim de uma conta no Twitter Que tem forte impacto nas pessoas Que tem muitos seguidores Muitas pessoas compartilham, muitas pessoas seguem E muitas pessoas viram essa informação, né pessoal? E eu achei bem curioso Eu iria trazer para vocês semana passada Porém hoje, hoje, no dia de ontem Se eu não me engano, antes de ontem Essa semana, cara Essa última semana saiu algo que me chamou a atenção Mas vamos dar mais uma olhada aqui nas outras imagens Ok, ó Isso daqui é uma nota oficial Que está no dia 18 de dezembro de 2019 Que é a Confederação Sul-Americana de Futebol Comebol e tal Você tem aqui a Federação Paulista Que talvez isso sejam as brigas judiciais Federação Paranaense Federação Mineira, né pessoal? O que é na qualidade e tal Você daqui, quem quiser ler com melhor Com mais detalhes Pode dar um pause aí no vídeo E dar uma olhada melhor certinho Aqui também temos a outra página desse processo E tal Temos aqui a página completa De todos os detalhes De tudo que aconteceu, né pessoal? Então vamos ver Recentemente foi publicado no site Da EA Sports Que é a Comebol Libertadores E a Comebol Sul-Americana E consequentemente As marcas e a imagem dos atletas Dos clubes signatários Passarão a fazer parte do FIFA 20 A partir de março Como vocês podem ver, né pessoal? Isso tudo deu uma grande polêmica, né pessoal? Então por isso Por esse motivo Não temos os times brasileiros incluídos Lá na nota, né? Que eles soltaram, né pessoal? Na lista Da Libertadores, né? Então talvez Isso tenha causado algumas dores de cabeça Para a EA Sports Porque vai ver que eles não tinham licenciamento ainda E eles já foram lá e disseram Que teria o Flamengo Teria o São Paulo Teria o Vasco Então vai ver que eles ainda não tinham Esse direito de fazer isso E lá no site Eles liberaram essa informação Beleza Isso não significa que não terá As equipes brasileiras Mas isso talvez Significa que até então As equipes brasileiras Também não estavam acertadas, né? Como não significa que não terá Mas também não significa que terá, né pessoal? Então Isso já soltou uma pulga Atrás da orelha Da maioria das pessoas De que talvez Não teríamos, né pessoal? Então Será que teremos? Bom, pessoal Até então Tínhamos isso Que tínhamos de informação De que talvez as equipes Não aparecessem nem genéricas, né cara? Nem com seus uniformes Isso talvez Poderia acontecer Porém Algo que me chamou a atenção Pessoal Foi esse tweet aqui Do Red Bull Bragantino Que me mandaram em peso Lá no meu Twitter Lá no meu Twitter No meu Instagram No meu Facebook Do dia 12 de fevereiro de 2020 Como vocês sabem O Red Bull Brasil, né? Não está Não é Red Bull Brasil Não é Red Bull Bragantino Não sei se Ainda assim são Mas eu acho que sim É Red Bull Bragantino, né pessoal? Porque pelo que eu vi Ainda tem o Red Bull Brasil Lá na Série D, né cara? Mas pelo que parece Se trata assim Do Red Bull Bragantino Que diz o seguinte Bom Antes de falar o que eles dizem Vale lembrar Que o Red Bull Bragantino Não está na Libertadores Tanto na fase eliminatória Na fase pré Ou na fase de grupos Eles não estão de forma alguma Eles acabaram de subir Para a Série A Porém eles soltaram um tweet Dizendo o seguinte Se o seu time não se classificou Para a Libertadores Ou não vai se classificar E eu acho que é uma indiretinha Para o Corinthians A partir de março Vai dar para jogar No videogame Veja o que muda no Fifinha Com a chegada da competição Bom Beleza Aí deixa claro Que talvez Isso acontecerá, né pessoal? De que as equipes brasileiras De fato chegarão, né cara? Isso deixa claro E não só as equipes Que estarão na Libertadores Mas também as outras equipes Né cara? E eu fui lá Abrir essa matéria Que é lá no site oficial Do Red Bull, né pessoal? Do Red Bull Bragantino Que o tanto seguinte O link da própria publicação É redbull.com Caos barra games FIFA 20 Libertadores Beleza Vamos ler a matéria Aqui rapidinho E eu vou tentar explicar O que eu for entendendo Beleza? Como a Libertadores muda o jogo No FIFA 20 Isso daqui é no próprio site Do Red Bull Pessoal Lembrando No próprio site do Red Bull E pelo que eu vi Essa foi a única equipe A disponibilizar até o momento Então isso já deixa bem óbvio Né pessoal Que pelo menos o Red Bull estará Red Bull Que até então Quando era Red Bull Brasil Antes de se tornar Red Bull Bragantino Tinha uma parceria Com a Konami Tinha eles No jogo do PES Quando eles eram lá Uma equipe paulista Que não era muito popular Tinham eles no game Né pessoal Porém agora não tem mais Então não é exclusiva Do PES Vale lembrar que até então Eles não são exclusivos Da Konami Porém eles soltaram Uma seguinte nota Vamos ver A atualização chega em março Deve renovar o jogo Uma das maiores reivindicações Dos gamers Apaixonados por futebol Será finalmente atendida A Copa Libertadores Está a caminho dos gramados digitais E não vem sozinha Em uma atualização gratuita Para proprietários Do FIFA 20 Para pessoas que tem o FIFA 20 Haverá também outros torneios E times que antes Não estavam disponíveis no jogo E essas são as novidades previstas E para colocar seu time Em campo E conquistar as Américas Bom Se o Red Bull Bragantino Desde o ano passado Estivesse no FIFA Ele estaria já incluído No FIFA 20 Né pessoal Porque ele estava na Série B Não tem a Série B no FIFA Então consequentemente Não tem o Red Bull Mas suas outras equipes As setas que são Exclusivas da Konami Até então temos lá presente Só com seus uniformes E logos licenciados São jogadores genéricos Vale aí sempre a pena Ressaltar Aqui é o trailer Em que eles soltaram Com a licença oficial O FIFA terá Outros dois torneios Além da Libertadores Da Copa Sul-Americana E também a Recopa Sul-Americana Título disputado Entre os campeões Da Libertadores E da Sul-Americana Como vocês sabem Este ano entre Flamengo Independente E Del Valle E tal Você pode falar Nesses times A partir de março Poderemos ter Competido com clubes Históricos Sul-americanos No FIFA 20 Em modo carreira Jogo rápido E no modo de torneio Comebol Libertadores Como vocês puderam ver Né pessoal O que eu discuti No vídeo passado É que seria O modo Libertadores Como foi O modo Copa do Mundo E eu me percuntei Será que seria Apenas essas equipes Só no modo Libertadores Ou poderiam jogar Em jogo rápido E tal Eu disse isso no vídeo passado Eu soltei essa questão Não há E pelo que vocês estão vendo Aqui temos a confirmação De que teremos elas disponíveis Nesses outros modos Né pessoal Isso é bem animador Times que não estavam no jogo Chegam nesta atualização O que permitirá Entrar em campo Com camisas pesadas E oficiais Dentro do game Como o River Plate Boca Juniors Flamengo Corinthians São Paulo Palmeiras Vasco Colo Colo E outros A novidade também permite Que os estádios Dessas equipes Também façam parte Do pacote Olha lá velho Beleza Acabou aqui Não tem mais um pouco Que eu vou ler Daqui a pouco Mas Puderam ver O que aqui diz Que não teremos Apenas as equipes Mas obviamente Eu imaginei que teríamos Também os estádios É claro que o Maracanã Certeza que virá É simplesmente o estádio Da final Da Libertadores Então não tem como Não vir o Maracanã Tanto que não é exclusivo Da Konami Então nenhum estádio brasileiro É exclusivo da Konami Como os da Premier League Por exemplo Mas eles podem incluir Sim os estádios brasileiros Eles podem Eles têm permissão Principalmente o Maracanã Que não pertence A nenhum time Mas sim A prefeitura do Rio Então eles poderiam incluir Se o Maracanã Então Maracanã É certeza Mas vocês podem ver Que ele diz também Que também podem vir Os estádios Tanto do São Paulo Do Corinthians Do Palmeiras Do Vasco Então isso é bem legal É claro que não virá todos Provavelmente Eles terão um pouco Mais de dificuldade Para licenciar alguns Do que outros Mas a maioria dos estádios Devem vir brasileiros Cara Isso é muito da hora É muito legal Vamos ver aqui A última parte Além disso E Libertadores Como no Ah O que eu acho Que diz apenas Sobre a Libertadores Não diz mais Sobre a Libertadores No game Então não é interessante Nós lermos Não sei o que você queira ler Vou deixar aqui Para você ler Se você quiser Mas vamos falar um pouco Sobre isso Pelo que vocês viram Nós teremos sim Não só no modo Libertadores As equipes licenciadas Mas também No modo livre Né pessoal Como vocês puderam ver Em nenhum momento Eles citaram que os jogadores Também estarão presentes Eles citaram que as equipes Estarão São Paulo Corinthians Beleza Mas eles não citaram que os jogadores Também estarão presentes Eu tenho certeza que a EA Sports Está correndo Para deixar isso tudo pronto Porém não é confirmado Vir os jogadores Né pessoal Porque jogador Lembrando que é Licenciado individualmente Mesmo eles terem Essa parceria Com a Comebol Não dá o direito De utilizarem os jogadores Então mesmo assim É licenciado Individualmente Eu tenho certeza Que eles não irão querer Como eu falei para vocês No vídeo passado Eles não irão querer Trazer a Libertadores De qualquer forma Ao game E estão se incorrendo Ao máximo Para conseguir licenciar O maior número De jogadores possíveis Isso eu posso garantir Para vocês Porém Talvez ainda tenha equipe Que não vira Não virá licenciada Ou algum jogador Que não virá licenciado Realmente Porque tem muitos jogadores Populares Né cara Que eu não vou citar os nomes Mas tem muitos jogadores Muito famosos Que ainda assim estão Processando A EA Sports Então obviamente Eles não virão No game Isso daí é certeza Absoluta Mas muitos outros jogadores Têm vontade de aparecer Então esses jogadores Sem dúvida Virão licenciados A informação que temos Até o momento Em relação aos jogadores É que eles Não virão licenciados Mas essa informação É antiga A partir do canal A partir do canal Do MUPRO Que é a única informação Oficial Porém É antiga Né pessoal Então Até aquele momento Até aquele certo momento Os jogadores Não viriam licenciados Porém Meses já se passaram E talvez esse cenário Já tenha mudado Porém Não temos um pronunciamento Oficial Quanto a isso Então Fato O que sabemos Pessoal É que teremos Os times brasileiros Talvez Como puderam ver Pessoal Não se bastará Apenas a times Que disputarão o torneio Mas também times Que não jogarão Com o próprio Redbook E até o Corinthians Que eles soltaram Aquela primeira Aquele primeiro É A primeira indiretinha Pessoal Puderam ver Que eles falaram Não só o nosso time Mas também times Que não se classificaram Então não terá apenas O Red Bull Mas também terá As outras equipes O que eu acho Que vai acontecer Que no modo Libertadores Terão apenas As equipes Que se classificaram Obviamente Talvez tenha o Corinthians Também Porque chegou a jogar O torneio Não terá o Red Bull Não terá as outras equipes No modo Libertadores Porém no modo jogo rápido Vocês terão todas Essas equipes Eu não sei Se essas equipes Que não jogarão o torneio Terão seus jogadores licenciados Eu sinceramente Eu acho que não Eu acho que eles darão Atenção para incluir As equipes Que estão na Libertadores Com seus jogadores Para ficar no modo bonitinho E as equipes Que não estão Com seus jogadores licenciados Que estarão disponíveis Apenas no modo carreira No jogo rápido Talvez não venham Mas isso nós teremos Que esperar para ver Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar O seu like aqui abaixo E também se inscrever no canal Para não perder mais nada Eu irei trazer Vídeos sobre essa DLC Que sairá mês que vem Eu irei trazer tudo sobre ela O seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Também E siga lá no meu Instagram Para não perder mais nenhuma informação Eu fico no Branc E até a próxima E falou E falou